Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane, é o nome do canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pra você que já me conhece, sabe, é de casa, companheiro de luta, minha companheira de luta, beijo, beijo, beijo no coração. Feliz domingo! Hoje é domingo, eu tô gravando, vai ser amanhã esse vídeo. Pra começar, né, a gente sempre pede aquela gratidão, se inscreva, comente, compartilhe. Se você gostar desse canal, fica aí, vai pra onde, fazer o quê? Fica aí! Bem, nós temos conteúdos aqui de vários assuntos da psicologia. Gente, eu tô recebendo muito e-mail, então eu tô respondendo aos poucos, não tô dando conta. Mas eu vou responder todos, prometo. Eu tô estudando, tô fazendo um curso e esse curso tá me tomando muito tempo. Eu hoje acordei com a minha coluna, que eu não aguentava, porque eu passei o dia toda sentada ontem. Tive tempo nem pra comer. A casa aqui, dá pra aparecer na igreja, só tem água. E não é benta, não é água benta, não. Já tem água. Bem, essa é a continuação do vídeo de ontem. Sobre a reprogramação mental, pra gente eliminar aquelas crenças antigas. E criar hábitos saudáveis pra gente conseguir o que a gente quer. Você sabe o que significa a palavra reclamar? Ré é atrás, é voltar. Clamar é pedir, é suplicar, é implorar. Então, quando você reclama, você está implorando o passado. Você está implorando a volta de algo desagradável. Então, não reclame. Use os três pilares da gratidão. O primeiro é saúde. O segundo é amor. E o terceiro é abundância monetária, abundância financeira, dinheiro. Então, mesmo que você esteja passando uma dificuldade muito grande, clame ao universo, clame ao divino, a sua parte e sabedoria pra você saber resolver seus problemas. E você ter sabedoria pra nunca mais voltar nessa situação. E a partir de agora, você lavar todas as coisas desagradáveis. Pense em uma cachoeira, com toda a sua força, lavando todas as coisas que estavam paradas na sua mente, limpando. Nosso corpo é formado de água. Então, não deixe essa água mental ficar parada. Porque ela cria sujeira, ela cria germe, ela te desanima, ela te contamina. Não queira isso pra você. Use a água da cachoeira pra te energizar, pra limpar sua mente, pra te dar sabedoria, usando os três pilares da gratidão. Saúde, amor, abundância monetária. E agora eu vou ensinar a vocês como vocês preparar o ambiente pra se concentrar pra fazer o exercício do vídeo de ontem. Eu tô colhendo as informações das pessoas que já fizeram e que já estão desenvolvendo a vida, já estão felizes, já estão começando a ficar felizes. Pra um dia eu fazer um vídeo só falando sobre isso. Pra você começar a treinar, você precisa procurar um momento de tranquilidade. Que não tenha ruídos, que não tenha muita zoada. Então, de preferência, as pessoas que conseguem melhores benefícios, é porque fazem esse treinamento antes de dormir e ao acordar. Todos os dias antes de dormir e ao acordar. É menos de uma hora. Você pode ir no vídeo e já programar da hora que eu começo a fazer o treinamento. Porque você pula a apresentação do vídeo e você vai já pra começar o treinamento. Então, você faz nesses horários. Se você tiver uma música, não pode ser música verbal, não pode ser música falada, tem que ser música instrumental. E você ouve num som bem baixinho, porque você vai repetir aquelas coisas. Então, a música não pode atrapalhar a sua voz. A sua mente tem que ouvir a sua voz. Você está treinando, está treinando o seu cérebro. Então, ele tem que ouvir a sua voz. Tá? Porque, apesar da gente ter o ouvido, mas o cérebro é quem processa a nossa voz. O ouvido capta e o cérebro processa. Então, você tem que falar alto. Não é gritando. Você tem que falar em um tom mais alto do que a música. Bota a música bem baixinha. Se você não tiver um abajur em casa pra deixar aquela luz na penumbra. Não pode ser no escuro também, né, gente? Escuridão não é uma coisa boa. Então, você acende uma vela, duas velas, três velas, sei lá. O ritual é seu, você vai saber fazer. Porém, eu só tô dando a orientação. Música. Música que tem pássaros. Você pode só botar aquelas músicas de relaxamento que tem pássaro. Água. Eu gosto de água. Porque a água lava, limpa tudo, né? Limpa a sujeira. Fica só coisa boa. Eu já falei de água em vários vídeos. E eu sempre que posto meus vídeos tem água. Porque eu gosto muito de água. No Instagram mesmo, essa semana eu passei postando água. Então, você pode usar água. som de água, som de pássaros. Música instrumental. Tudo isso vai ajudar você a se concentrar. E o treinamento você repete em voz alta para você treinar a sua mente. Tem uma pessoa que começou a fazer esse treinamento comigo e ela disse que já faz. Ela mora aqui na Europa. Ela disse que agora já está fazendo dentro do metrô. que ela gravou a minha voz, que eu mandei para ela. Ela gravou e ela colocou no telefone dela e ela fica ouvindo durante a viagem que ela faz para ir para o trabalho. Ela está super feliz e graças a Deus. Então, você faz isso. Você... Música, ambiente penumbra, nunca escuro e nunca claro demais. Por que não claro demais? Porque desvia a sua atenção. Tudo tem que ser... O ambiente tem que estar propício para você se concentrar. Se você é uma pessoa que sabe meditar, então você medita antes. Tá? Se você não sabe meditar, um dia eu vou ensinar. Mas não, você não precisa. Você basta se concentrar naquilo que você quer. Porque você vai ficar repetindo aquele treinamento que eu ensinei. Gente, nunca faça esse treinamento antes de tomar um banho. Toma um banho, sabe? Eu não gosto e não uso incenso porque eu sou alérgica. Qualquer fumaça eu me desespero. Eu penso que eu vou morrer. É um negócio assim impressionante. Uma pessoa que tem uma mente... Que passou a infância com problemas financeiros, aquela vida difícil, o pai reclamando, a mãe reclamando, o avô reclamando, a avó reclamando, todo mundo reclamando. E a sua mente ficou acostumada àquilo. E tem pessoas que mesmo que tenham melhorado de vida, continuam reclamando do dinheiro. E você vai treinar, 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 treinar. Prepara o ambiente pra treinar. Prepara a música. Faz tudo direitinho como um ritual, gente. E aí você vai mudando. Porque é o seguinte. Você não vai encontrar uma caixinha de tesouro. Você não vai encontrar na rua uma bolsa cheia de dinheiro. Porque hoje as pessoas nem usam dinheiro, dinheiro eletrônico, né? Você não vai receber uma herança do nada. A mente rica é aquela mente que vê possibilidades onde a maioria não vê. A mente rica é aquela que abraça essas oportunidades. Então é isso. É essa riqueza. E essa riqueza mental te traz a riqueza financeira, monetária. Você vai fixar seus novos hábitos e o seu treinamento. E você vai deletar todos os hábitos antigos. Hábitos de pobreza, de lamentação, de sofrimento lá do muro de lamentação do pai e da mãe, sabe? Então você vai organizar a sua mente. Nossa mente, ela é como um gaveteiro. Ela tem várias caixinhas, várias gavetas. E ali a gente vai guardando, né? Então traga do seu subconsciente todas essas coisas, essas crenças que foram implantadas na sua mente desde criança. Jogue fora. E agora, despreze, ignore e vá repondo dia a dia com o seu treinamento, a sua mente saudável, as suas crenças no sucesso, em uma vida confortável, uma vida próspera, em todos os sentidos. Porque quando a gente muda a mente, todas as coisas ao nosso redor vão mudando. Então é o seguinte, para a mente pobre, o sucesso não tem nenhum tipo de importância. Para a mente rica, sucesso é obrigação. A mente pobre, ela sempre está culpando os outros pelos seus problemas financeiros. A mente rica, ela tem responsabilidade monetária. Ou seja, mesmo que seja pouquinho, ela sabe administrar, investir. A mente pobre, ela gasta todo o seu dinheiro. A mente rica, ela investe o seu dinheiro. A mente pobre, ela recusa ler e estudar. A mente rica, ela lê e estuda. Essa riqueza, que eu estou falando, não é só de dinheiro. A riqueza financeira, ela envolve várias coisas. Conhecimento, porque é isso que eu acabei de falar. Conhecimento, tá? Você não precisa ir para uma faculdade, para uma universidade. Para você adquirir conhecimento. Conhecimento abre a sua mente. Você vê novas oportunidades, possibilidades. Entendeu agora? A mente pobre, ela fica atenta só no passado. A mente rica, ela está atenta às possibilidades do presente e do futuro. A mente pobre, ela tem uma renda vigiada. Ou seja, controlada. Controlada ali, sabe? Ela já vigia, vai receber o salário e ficar ali naquela agonia, vigiando aquela coisa, aquele desespero. A mente rica, ela conduz o patrimônio líquido. Ou seja, aquilo que sobrou, ela tem destino para aumentar aquilo, para multiplicar aquilo. A mente pobre, ela pensa pequeno. A rica, pensa grande. A mente pobre, ela tem medo de mudar. Enquanto que a mente rica, ela abraça as oportunidades. Todas as chances que aparecerem. E o braço dela, e a mente dela alcançar, ela vai lá e... A mente pobre, ela passa muito tempo criticando tudo. A mente rica, ela elogia sempre. A mente pobre, ela gasta muito tempo com inutilidades. E a mente rica, ela compra tempo. Entendeu a diferença? A mente pobre, ela causa os problemas. A mente rica, ela soluciona os problemas. A mente pobre, ela deposita o fluxo de caixa. A mente rica, ela investe o fluxo de caixa. A mente pobre, ela é orientada única e exclusivamente pelo trabalho. Enquanto que a mente rica, ela é orientada pelos objetivos. Então, coloca essas coisas na sua mente, faça o seu treinamento. E daqui a um mês, você vai me dizer quantas oportunidades você viu que estavam ali na sua frente que você não tinha visto antes. Se vocês observarem o vídeo de ontem, quando eu terminei, eu estava com o rosto que parecia que ia explodir. De vermelho, observa no vídeo. Então, eu cheguei em casa esgotada porque eu tinha, eu desprendi toda a minha energia. Vocês podem não acreditar. Nós somos quase 40 mil pessoas nesse canal. E eu passei quase três meses escrevendo o nome de todas as pessoas. Alguns são nomes fictícios, algumas pessoas são nomes fantasia. Mas, mesmo assim, eu peguei aqueles nomes e mentalizei, botei em cima da mesa e mentalizei naquela hora ali. Vocês perceberam também que eu quase perdi a minha voz. Cada hora eu estava sem poder respirar. Eu esqueci de colocar um copo com água ali perto de mim. E como eu não queria parar de falar, então foi... Então, um beijo no coração, um bom dia pra vocês, muito obrigada.